E aí tropinha cansada mano, já viu de cara logo o passe mano, já vamos tá adquirindo esse passe aí mano, já é o que agora, 5 horas de amanhã velho Nós já tamo aqui ó, vamos logo adquirir esse passezão insano tá ligado, mano A Garena tá dizendo agora todos os passes de graça mano, deixa eu ver, tá com 132 diamante, vamos comprar alguma coisa pra diminuir Vamos comprar esse aqui 19 diamante, que vai diminuir o desconto do passe, já tá em 78, vamos pegar aqui Olha aí família, faz que nem eu caramba, o passe fica por 60 tá ligado Sempre quando você for comprar o passe, você vai olhar se tem alguma caixa barata, porque tipo o passe tá por 132 diamante Eu vou comprar o passe por 60, por isso que eu fosse vocês, eu, como se fala, eu sempre olho logo o inventário do lado Se tem alguma caixa barata, tá aí pronto, deixa eu ver, quanto foi aquela caixa que eu não vi Não sei, só sei que saiu por uns 70 e pouco diamante só o passe É melhor comprar o passe por 70 e pouco diamante do que comprar ele por cento e pouco diamante Olha aí, eu saio ainda ganhando louco né, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu quero Não, não tem. Essas caixas é de que família? Deixa eu dar uma olhada aqui Vixe, não é... Agora tem aqui, ó, pra nós coletar... Sim família, agora tem aqui, ó, pra nós coletar os emblemas Vamos coletar logo esses emblemas tudo Cadê, vamos lá Deixa eu ver aqui no... Já peguei o que coletar agora Nem esquece, vou pegar um negocinho aqui Vamos lá, coletar isso aqui Eu não coletei ainda Vamos lá, já peguei Deixa eu ver que caixa é aquela que tá na loja Caixas Ah, agora eu entendi, ela vem negócio de machete, essas coisas Mano, só tem uma panelinha e o resto acho que eu não... E o resto nem algumas coisas embaixo Eu não tenho machete, não tenho gel, não tenho essa outra panela toda vermelha de fogo Não tenho os bastinho, essas coisas, nem as katana Mas eu não tô nem ligando pra isso, que eu não macho nem... Não macho quase nem nada de engraça, né? Vamos aqui logo na Sorte Royale, né? Antes de nós estarmos coletando os passos Também uma coisa que eu digo pra vocês É na M1014 Eu nunca gaste de cara no começo Porque, tipo, quando tá acabando ali os dias Quando já tá acabando Vem de gra... É... Vai vir uma oferta que fica tudo mais barato Eu fosse você, eu já ia pra gastar nessa oferta Eu vou deixar esse diamante, porque eu vou tentar pegar ela Aí eu vou trazer o vídeo tentando pegar ela também Mas não gaste no começo Porque sempre vem no final Vem tudo desconto Porque o da K47 Eu tava também assim Gastei no começo um monte de diamante Faltou só uma pra mim Aí eu fiz o quê? Fui lá e não... Gastei no começo E quando foi no final Não tinha mais diamante E tava barato as coisas Cadê? Vamos lá, vamos coletar Vamos deixar logo coletando tudo A Ski da moto Essas Ski não... Tudo velha feia Os bando também não acham Mas a Ski da moto não acham ideia Meio esquisitona, né? Vamos deixar o pacote aberto A máscara, pelo menos, é uma mascrinha boa Deixa eu ver aqui mais alguma coisa Vamos ver se pá 12 Ó, eu gostei dessa prancha Antes de eu ver eu pensando que era uma mochila Que eu achei feita mais Ainda falei, essa mochila é grande Mas quando eu fui prestar atenção É uma prancha Não é tão feia não Essa prancha não Era bom que eu tivesse mais um tipo de efeito Quando o cara pula Dá pra ver que tem aquele efeito bom Que nem aquela prancha do... Acho que foi do segundo passe Do passe do latão Aquela prancha ali foi foda, hein? Ó, mano Essa caixa de lute Eu vou mentir não Gostei dela Porque é uma caixinha meio... É bonita Eu vou até... Não, vou equipar ela agora não Depois eu equipe Por que modo aquele... Desse outro banner aí Parece switch Isso daí Isso aqui é outra caixa de lute Ou aqui... Não tô entendendo É duas caixas de lute Que tá vindo Essa aqui já não é... Não é isso tudo, não Um 10 pedra Caixa de lute 40 Isso é uma mochila Tá lá atrás Eita, agora Essa mochila aqui é grande Tá vendo só mochila Cada mochila grande Ó, eu gostei É bonito É, é bonito Essa mochila Tá melhor, Augusto? Tu? Vamos lá Pega um presente A skin Mano Eu gostei do peitoral, velho Do peitoral Gostei É... A skin toda é bonita, né? É bom pra quem gosta de usar Depois eu abro essas caixinhas Põe, viu? Certo Eu boto o gui pra dentro Tá Ah, é bonito Essas... Essa aqui foi, é... Não é aquele passe Que nós vamos comprar, né? Vamos aqui, né? Coletar Coletar, não? Vamos dar uma verificada Não, não achei tão bonito Agora cadê a caixa de loot? Essa caixa de loot É outra Gente, não acredito não que aqui Que... Não acredito não que aqui Dali era granada Espingadas Vamos deixar essa equipada Rifles Vamos ver os rifles Vamos deixar essa equipada Mano Não acredito que isso aqui É uma skin de granada, velho Pensando que era uma caixa de loot Oxe, é bonito, mano Vou deixar equipada Pistolas Mano Mano, acho eu Vou deixar essa aqui equipada E aí, família Se vocês gostaram, mano Já deixa aquele likezão insano Compartilha o vídeo pra geral Vamos rumo aos 3 mil inscritos Que já tamo lá E também, família Sempre Nunca compre o passe No começo Porque todos os passes Tá vindo quase de graça Se eu fosse Vocês eu deixar Pra comprar os passes de graça Sim, vamos abrir a mochila Caixa Só tem da MP40 aqui Tem não Vamos abrir isso aqui Que não É difícil ganhar alguma coisa Mano Deixa eu ver o que eu pego Isso aqui também é raro O cara ganhar um cubo Pacotes Vamos abrir ele Ó, também ganha Uma máscara E cartões Vamos deixar aqui assim Acho que eu vou mudar de personagem Cadê, 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 cadê Eu jogo com Max Selecionar Eu acho que eu vou deixar Tipo Deixa eu deixar a roupa toda equipada É a minha impressão Ou essa máscara Deixa a cara toda apressona Ah, deixa só A resta Deixa eu tirar isso aqui Pronto É, não é A calça também Não Ah, o peitoral é bonito Peitoral Aqui não tem angelical Vai ter que ser assim mesmo Gostei desses efeitos assim Que tem a mão Lá atrás Também não é Esses efeitos aqui Que tem no peito Gostei Gostei É uma costela Agora que dá pra ver Olha lá Gostei Gostei E aí família Se vocês gostaram Já deixa o seu like Compartilha o vídeo Pra geral E eu vou estar trazendo No próximo vídeo Tentando pegar Essa M1014 Que é uma arma Que eu gostei pra caramba E aí família Obrigado a geral Que é inscrito No canal Tá ligado Vamos lá Roma os 3 mil inscritos Compartilha o vídeo Deixa o like aí Deixa bastante like aí Família E obrigado a todos Falou E aí 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 E aí